Oitogésimo nono dia do desafio Eu Faço Meu Mundo, hoje direto aqui da Casa... Casa o quê? Casa Áustria. Casa Áustria nas Olimpíadas, pra falar exatamente disso. Aquela história do Eu Avisei, não te leva a lugar nenhum. Sinceramente, se a Olimpíada foi a melhor coisa que o Rio de Janeiro podia ter ou não, não sei. Nem tô pensando nisso, se tá a melhor organização do mundo ou não, também não adianta. Agora, Tiffany, o que vale falar? Eu avisei. Ou, ah, pô, sabia que isso não ia dar certo. Cara, Áustria! Agora todo mundo aqui... Então, assim, e quando várias outras coisas da tua vida... Ah, depois que acontece, faz do melhor, tira dos limões que cê tem, melhor limonada. Essa é a grande essência de viver a vida um pouco mais leve. Se der pra se planejar, escolher o melhor, deu. Se aconteceu, vive. Vive e faz daquilo o melhor que cê puder. Um forte abraço e vai curtir a Olimpíada!